Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Reveiro TV e no vídeo de hoje eu vim trazer 10 dicas de economia doméstica pra você fazer as compras no mercado. A gente vai começar nesse canal uma série de vídeos de economia doméstica pra você não desperdiçar mais o seu dinheiro, não desperdiçar comida, não desperdiçar tempo isso a gente já faz aí nesse canal, mas todo mês vai ter um vídeo de dica de economia doméstica, tá? Tanto com produtos pra casa, quanto alimento, alimento e muito mais, tá bom? Então o primeiro vai ser hoje em novembro, tá? E cada mês vai ter um diferente. E a gente vai começar falando de economia onde? Na compra do mercado, porque a compra do mercado é essencial na vida. E geralmente hoje é dia 1º que eu tô gravando esse vídeo, mas o vídeo vai no dia 3, que é bem comecinho do mês, então geralmente é nessa época do mês que você faz a sua compra do mercado, eu acredito, né? Ou no fim do mês. E antes de eu dar dica, se você não é inscrito no canal, se você é nova aqui, minha filha, clica no botão, se estiver vermelho, já se inscreve nesse canal pra fazer parte dessa família maravilhosa, organizada e agora econômica, tá bom? Então clica aqui, já dá o joinha, joinha dá confiança e também clica na sineta que toda terça e toda sexta tem vídeo novo no canal. A primeira dica é você pesquisar mercados, açougues e atacadistas da tua cidade. Por exemplo assim, às vezes tem um mercado do lado da tua casa, só que ele é caro. E às vezes tem um mercado que dá umas 10 quadras da tua casa e ele tem um preço melhor. Ah, se eu for de a pé, beleza, eu não vou gastar nada. Mas se eu for de carro, eu vou gastar um pouco de gasolina, mas compensa eu ir até lá. Açougues, pesquisar açougues que tenham qualidade na hora de você comprar carne e preço bom. Pesquisar se na tua cidade tiver um atacadista, um mercado atacadista, é legal de você comprar em grandes quantidades. Coisas que você usa bastante. E esse é um outro tópico que eu vou falar, que é o segundo tópico. Conheça os hábitos de costumes da tua casa. Quantas pessoas moram na tua casa? O que vocês mais consomem? O que vocês menos consomem? Não adianta nada você achar uma promoção de pasta de dente e comprar lá 390 pasta de dente, sendo que você é uma pessoa ou duas. Gente, vai ficar 3 anos usando pasta de dente. Nunca mais vai precisar comprar. Só que daí você acaba gastando nisso e esquecendo de outras coisas, ou às vezes gastando dinheiro que era pra outra coisa. Então faça esse equilíbrio. Economia é equilíbrio. Então você pesquisa o que você mais gasta. Óleo, farinha, arroz, o que que é? Número 3 é o que eu mais gosto de fazer. Lista de mercado. Você tem que fazer uma lista de mercado mensal e uma lista de mercado semanal. Então você já sabe o que a pessoa consome. Você já sabe o açougue e o mercado que mais chega no preço que você pode gastar. Então você vai fazer a tua lista. Vou deixar lá no meu Facebook. Se você não me segue no Facebook, facebook.com.com.br Me siga lá no Facebook. Eu sempre posto dicas e coisas legais. Então eu vou postar uma lista de compras mensais e uma lista de compras semanais. É uma opção, tá? Não é pra você seguir a risca. Então você vê lá o que mais ou menos você consome. É assim, aquela coisa básica. O mensal é legal você fazer assim. Comprar as coisas do grosso. Por exemplo, farinha, arroz, feijão, macarrão, outras coisas. E o semanal é fruta, verdura e carne. Eu vou deixar o link aqui, ó. Tá? Da fotinho que eu vou postar lá no Facebook. Número 4. Delimite o valor de compra. Tanto mensal quanto semanal. Conforme a tua família. Conforme a tua renda. Você tem que colocar aqui, por exemplo, aqui em casa. A gente tem um valor mensal. Que é o que a gente compra o grosso. E toda semana a gente tem um valorzinho. Que a gente gasta no açougue e gasta na feira. Então a gente não passa esse limite, tá? A não ser que, ah, vem um parê. Vem 5 parêntas lá do, sei lá, da onde. Pra vir na tua casa. Aí você vai ter que gastar um pouco a mais. Porque vai sair da tua rotina diária. Mas tenta delimitar ali ao máximo, tá gente? Isso é economia. 5. Não caia nas pegadinhas de promoção. Aquelas revistinhas das promoções. Nem sempre é o produto mais barato. Porque ali tá a promoção daquela marca. Mas às vezes você vai comprar o molho de tomate. Que você viu lá na promoção. Ah, tá super baratinho. Mas aí você vai no mercado, tem uma marca mais barata ainda. Então você não... E às vezes a promoção é assim. É, tipo, 5 pacotes de papel higiênico. Com preço tal. E daí você vai ver lá. Mas é 20 metros de papel. Não é 30, que geralmente é o padrão. Então sempre pesquisar. E sempre fazer o cálculo. Compensa mais eu comprar esse pacote de papel higiênico. Ou esse que tem mais metros. Número 6. Não vá com fome no mercado. E muito menos não leve criança. Se você quer economizar. Por quê, gente? Quando você tá com fome, teu inconsciente fala. Meu Deus, você precisa comprar esse chocolate. Você precisa comprar essa bolacha. Você precisa comprar esses pão de queijo. Esses pãozinhos. Esses não sei o que. Aí ultrapassa. E com certeza vai levar coisa superflua. Que não tá na tua lista de compra. Então você tem que se atentar à tua lista. E outra, vai tomar um cafezão. Enche o bucho. E também você tem aquela outra coisa. Que, ai, vamos passar ali na lanchonetinha do mercado. No restaurante do mercado. Já almoçamos ali. Já fazemos um lanche. Você vai gastar dinheiro. Em vez de você tomar um café em casa. E daí você vai no mercado. E outra, criança. Se você tem com quem deixar a tua criança. Deixe lá no mercado. Você e teu marido. Ou você sozinha. Por quê? Porque a criança sempre vai querer. Ai, eu quero aquele salgadinho. Ai, eu quero essa traquina. Ai, eu quero não sei o quê. E, às vezes, tá fora da tua lista ali. E ela vai pedir mais coisas. Vai pedir brinquedo. Vai pedir coisas que não tem nada a ver com a tua lista. Então, se você quer economizar no mercado. Não leve, criança. Beleza? Sete. Dá uma baixadinha nas gôndolas do mercado. Quando você for no mercado. Presta atenção. Na tua visão. Aqui, ó. Nos teus olhos. Sempre tá aquelas marcas maravilhosas. Ou sempre tá alguma marca que o mercado quer fazer giro. Então, dá uma baixada. Porque sempre tem produto mais barato embaixo. E de qualidade. Por exemplo, assim. Azeitona. Você vai lá comprar azeitona. Né? E aqui, assim, tá aqueles vidros bem maravilhosos. Aí você dá uma baixadinha. Tem os pacotinhos que são os refis. Que já vem. Os refil, né? Que vem com água e tudo. Então, às vezes, é metade do preço. É a mesma marca que tá no vidro, tá no pacote. Então, você abaixa. Aqui nas gôndolas de baixo, sempre tem produto mais barato. Número 8. Dê chance pra marcas novas. Isso vem ali naquela parte da pegadinha da promoção. E nessa parte das gôndolas. Sempre dê a chance de você testar um produto novo. Por exemplo, assim. Você vai comprar uma massa de tomate. Você compra aquela da latinha bem maravilhosa. Que você já usa há mais 95 anos. Mas, surgiu uma marca nova. Pega uma da latinha. Daquela latinha que você já tá acostumada. E leva uma nova. Pra você testar. Porque, às vezes, a nova geralmente é mais barata. Porque o produtor da marca quer, né? Que a pessoa conheça. Então, vai ser mais barato. Leva uma pra você experimentar. E faz isso. Todo mês, você leva uma marca diferente. E olha o rótulo atrás. Que, geralmente, é a mesma fabricante. Tipo assim. O fabricante daquela massa de tomate faz o mesmo. Só que ele faz uma marca mais baratinha. Sempre tem esse jogo de cintura na hora de você ir no mercado. Nove. Faça conta na hora que você estiver dentro do mercado. Não tenha vergonha. Ninguém paga as tuas contas. Ninguém vai pagar a tua conta lá do teu carrinho no mercado. Não ligue. Pega a tua calculadora do celular e soma. Vai somando. Pra você não ultrapassar aquele valor que a gente tinha falado lá antes. Naquela dica. E também, pra você ver, até, às vezes, sobrou. Ah, então eu posso ter uma promoção de leite. Ah, eu posso levar mais uma caixa, então. Porque sobrou aqui, tipo, uns 30 reais. Então, eu posso levar mais uma caixa. Em vez de eu levar uma só. Né? Então, você consegue ter esse equilíbrio. Não tenha vergonha. Economia não é vergonha. Que, muitas vezes, no fim do ano, você conseguiu juntar o dinheiro daqui. Até mesmo da compra. Ou, enfim, qualquer coisa que você vai fazer. E você pode até viajar com a tua família. Pensa que maravilhoso. Benção do Senhor, né? E a décima dica é. Agradeça a Deus todas as refeições que você vai fazer. Eu não sei se você tem o costume aí na tua casa de agradecer pela refeição. A gente aqui agradece tudo. Até a bolacha que a gente vai comer no meio da caminha, na viagem, no carro. A gente agradece. Porque, gente, a gente tem que agradecer a Deus. Porque tem muita gente passando fome aí. Tem muita gente que perece. Tem muita gente que desperdiça comida, joga fora. Ai, eu não tô triste pensar nisso. Então, agradeça a Deus. Você não precisa pegar e fazer. Tipo, vamos dar as mãos e levantar e agradecer. Fala, Jesus, obrigada por eu estar fazendo essa compra no mercado. Não importa o valor. Não importa o que você compre. Você tá comprando? Ó, fechou o pacote. Deus te deu saúde pra você trabalhar e comprar essa comida. Amém? Amém. Gente, então assim, são 10 dicas que às vezes parece ser tão bobo, mas ó, vai pensando aí, vai pensando aí. Vai fazendo as contas pra você ver como no fim do ano, a gente já tá no fim do ano, na verdade, né? Mas conforme você vai fazendo todo mês, vai dando uma economia e você vai conseguindo balancear o que já tem no teu armário e o que não tem. Outra dica extra pra você é você olhar dentro da tua geladeira e da tua dispensa antes de ir no mercado, tá? Porque às vezes tem produto que tá vencendo, você compra outro, beleza? E nesse fim de semana tem o que? Desafio no final de semana. E esse desafio, eu desafio todos nós aqui pra dar uma geral na nossa cozinha. Vamos limpar a geladeira, vamos limpar os armários das dispensas, porque é começo de mês, você vai comprar coisa nova, tá chegando o fim do ano. Então vamos dar uma geral na cozinha. Eu vou deixar uma playlist de organização pra vocês aqui com uma playlist de cozinha, com várias dicas pra você organizar, limpar, fazer, ó, aquela faxina na cozinha, beleza? E também aqui na minha cara tem pra você se inscrever. Clica aqui na minha cara e se inscreve nesse canal maravilhoso. Ah, antes de ir embora, compartilha. Não deixe de compartilhar com as tuas amigas no zap, zap, no facebook, no instagram, enfim. Compartilha esse vídeo com as amigas, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho